Uma abertura para Tcherná. É terrasteiro, Jadson e golou! Shaq Tardanez! Jadson a surgir ali no coração da área. Muito bem servido por Tcherná num cruzamento terrasteiro. E tem aqui dedicatória para a mãe. Segundo, me parece, Jadson faz o 2-1. É mais uma vez a bola a vir de um lado ao outro do campo e a encontrar depois Jadson na posição para finalizar no meio. Esta é a principal arma do Shaq Tardane. Tcherná bem a ver ali a movimentação do Jadson enquanto o resto da defensiva tinha ido atrás de Ilcinho que fez um movimento interior. A linha defensiva do Bremen acompanhou a subida de Ilcinho e ganhou assim espaço para que o Jadson aparecesse a arrematar. Depois, parece-me que a time visa é surpreendente.